Oi gente, boa tarde pessoal aqui do meu canal, fazendo aqui um vídeozinho rapidinho pra me mostrar pra vocês a minha Catleia Sejate, tá? Essa Catleia, ela me deu um pouquinho de trabalho ela foi uma planta que, é uma planta que eu amo muito, tá? E que, olha que beleza eu tô fazendo esse vídeo hoje, ia fazer amanhã, já tá tarde já, mas não posso deixar pra amanhã porque aqui, olha, olha só, isso aqui é o... as lesminhas muito micros que tem aqui, tá? e os caramujos também, bem pequenininhos, que tá aqui, até por conta da chuva, tá? tá chovendo muito aqui em São Paulo, muito mesmo, então a floração não tá durando muito, sabe? a gente tá aqui em São Paulo, a maioria dos meus amigos ortodófilos estão com problema de fungos por excesso de chuva, né? Então, gente, assim, ó, o que eu quero falar dessa minha Bruno Bruno que eu não poderia deixar de falar dela, é uma planta que me deu muito trabalho, eu quase que perdi ela mudei ela de vaso, tá? Que tá na casca de pinos, mas eu comprei nesse Sansão, tá? dei uma amarradinha e veio esse broto novo, tá? que, graças a Deus, floriu este ano pra minha felicidade, tá? tô recuperando a minha planta, é uma planta, bom, pra muita gente fala que é uma planta de fácil cultivo pra mim ela não é tanto não, tá? Ela dá um pouco de trabalho, ela é um pouco termosa mas eu tô pegando firme na adubação, então ela tá indo outra planta também, que eu quero mostrar pra vocês é esse cruzamento aqui, gente, ó, desculpa aí, é esse cruzamento aqui essa é uma, um híbrido de Catleia Bruno Bruno também já tá feia a floração, por quê? por conta de muita chuva, tá chovendo pra caramba aqui tô fazendo esse videozinho, mas daqui a pouco vem outra pancada, tá? é, é um cruzamento, tá? de, a gente tá, a gente é orquidófilos, meus amigos a gente fica discutindo com o quê mas assim, o mais forte indício que eu estudei, dei umas pesquisadas no, no Google é, tentando comparar a floração dessa, dessa orquídea que é um híbrido de Bruno Bruno a gente chegou no consenso que seria um cruzamento da chocolate, é, drop, né? eu acho, a gente não tem muita certeza mas seria a chocolate, né? chocolate drops então assim, olha, é uma ela é linda, ela é linda a diferença, gente, dela é que não tá dando pra ver direito, tá? tá, já tá ficando tarde e eu quero fazer porque assim as abelhinhas já passaram aqui já polinizou já então ela tá ficando feia mas a diferença da Bruno Bruno pra ela, que é híbrido com a chocolate drops é o tamanho dos bubos, tá? o bubo dessa drops aqui é bem mais alongada, tá vendo ela? bem mais alongada já meio que caneludinha mesmo, tá? e a Bruno Bruno ela é um pouco mais curta tá, eu vou entrar aqui no orquidário e mostrar eu ia trazer ela pra frente mas acabei aqui não trazendo eu vou mostrar aqui pra vocês a a Bruno Bruno como que é olha essa é uma Bruno Bruno tá a Bruno Bruno tá vendo que ela é mais curta? bem mais curta, tá? então tem algumas Bruno Bruno por aqui a Bruno Bruno também é complicadinha é uma planta que necessita de bastante adubação olha, gente colocando lesmicida tá? isso aqui é o metarex eu uso sempre o metarex é muito bom mas também é por conta da chuva vem muita lesma e aquele caracolzinho sabe? aquele caramujizinho mínimo mínimo tá vendo? ai gente, desculpa aí tá vendo a raiz? a raiz tá assim comida os caramujos e olha que tá com o metarex tá com o metarex pra dar conta porque com esse tempo e assim um dos segredos que eu faço aqui sempre no meu orquidário é a limpeza do meu orquidário aqui não tem nenhuma folha no chão não tem nada tem alguma coisinha ali no chão porque choveu agora e acaba caindo algumas coisinhas mas assim a limpeza gente no orquidário nessa época de chuva é fundamental não deixar vasos acumulados não deixar folhas caídas no chão porque é é porta pras pras lesmas virem tá? então é isso é uma dicas básica e também eu faço catamento tá? outra dica também que mesmo com o metarex eu coloco pra dar conta pra ajudar o metarex é chuchu a noite eu sempre eu corto o chuchu e umedeço ele com cerveja gente é sério a lesma gosta de cerveja então eu umedeço ela com o eu coloco num pratinho esses pratinhos de planta sabe? então eu umedeço ele com cerveja chuchu e deixo lá aqui no chão eles vêm é uma isca sabe? eles vêm tudo aí eu faço o catamento ou a noite quando eu dou uma louca eu pego venho aqui com o celular com a lanterna ligada e saio catando o lesma mesmo porque nessa época a gente mesmo com o metarex toda essa dica do chuchu com cerveja que eu tô falando pra vocês vem tá? então o segredo do chuchu é que é uma isca então de manhã vocês fazem a catação bom gente é isso que eu queria falar que eu queria falar pra vocês aqui desculpa que eu esqueci o volume lá do whatsapp ligado e já tava ficando a noite também mas eu queria gravar rápido né? porque como eu falei tá chovendo bastante com essa chuva a afloração da gente não tá durando muito beleza? mas eu queria fazer essa apresentação da minha Jade depois de dois anos recuperação e a diferença né? desse híbrido de Bruno Bruno com a Chocolate Drops a diferença do tamanho dos bulbos é uma planta muito interessante é uma planta que sempre floresce pra mim duas vezes no ano sendo bem adubada duas vezes no ano no ano tá? tem aqui no vídeo vai ter a foto melhor porque não tá legal mais porque as abelhinhas já polinizou né? ainda tem a chuva tem tudo isso e é isso aí gente muito obrigada falei que era curto mas acabei falando bastante muito obrigada se inscreva aqui no canal deixa aquele like deixa as perguntas aí perguntas e dúvidas aí no que eu puder estar ajudando vocês será um prazer estar ajudando vocês tá? e é isso aí se inscreva aí no canal me dá uma força tô com uma uma meta de conseguir meu canal é novo 500 seguidores tá? pra mim fazer a comunidade então espero que todos que assistem esse vídeo me dão uma força aí beleza gente? muito obrigada beijão 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 beijão